Olha que está chegando a hora de tomar a decisão E pode deixar com a gente, estamos juntos, meu irmão Eita, que homem tá chegando aí, Marechal Floriano Esse a gente conhece, confia, é o Dione Stem Olha que está chegando a hora de tomar a decisão E pode deixar com a gente, estamos juntos, meu irmão A gente te espera, a gente te espera Dione Stem, eu tô com você A gente te espera, a gente te espera O povão tá com você Nós estamos conectados, todo mundo do seu lado Pra formar uma corrente de amor Dione Stem é um cara diferente, é o amigo da gente É humilde, é decente, é um homem de valor Dione Stem é mais que um nome certo Ele está sempre por perto, está na nossa cabeça e no coração Ele é uma pessoa iluminada e juntos nessa jornada Vamos seguindo com fé e muita dedicação E por você levantamos a bandeira até levantar a poeira Tamo junto a vida inteira com determinação A gente te espera, a gente te espera Dione Stem, eu tô com você A gente te espera, a gente te espera O povão tá com você Então tá tudo certo, Marechal Floriano Esse ano é nosso, hein Estamos juntos e misturados com um cara humilde Trabalhador, gente da gente É o Dione Stem